A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos à CIDADE NO BRASIL Para mais uma formação Bem-vindos ao Programa Aldi Expert A CIDADE NO BRASIL 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 A função de Aldi Expert Antes de mais É um privilégio E tenho muito gosto em ter sido escolhido Para ter essa função Vem criar uma grande mais-valia No nosso mercado de trabalho Quanto mais informado eu estiver Quanto mais resposta na ponta da líquida eu tiver Mais rapidamente consiga informar o cliente E ele mais facilmente consegue Ágil, fácil e intuitivamente Fazer todas estas informações E chegar a todas estas informações Sozinho Esta função é extremamente importante Para a organização e o futuro da marca Aldi A função Aldi Expert Cada vez faz mais sentido Pois se nós não formos capazes de explicar ao cliente Aquilo que ele pretende E aquilo que ele quer saber Provavelmente ele não irá comprar Tudo aquilo que nós temos para oferecer E o que temos para oferecer é muito